Olá, sou Jane Gouveia, neuropsicopedagoga, especialista em educação especial e transtorno da aprendizagem. Esses dias me perguntaram por que os fogos de artifício podem prejudicar pessoas com transtorno do espectro autista. Pois bem, uma grande parcela das pessoas com transtorno do espectro autista possui hipersensibilidade auditiva. E essa hipersensibilidade auditiva, bem provável, seja oriunda de um aumento das conexões neurais entre o sistema auditivo e o sistema límbico. É tão incrível essa hipersensibilidade que dependendo do grau, apenas uma buzina, o som do liquidificador, o latido de um cão, pode desestabilizar, desorganizar e descompensar uma criança ou adulto dentro do transtorno do espectro autista. Agora, imagine a explosão dos fogos de artifício, a pressão que causa, porque eles podem alcançar de 150 a 175 decibéis. Isso causa um sofrimento muito grande, angústia, ansiedade. E isso pode desencadear, principalmente nas crianças, crises e colapsos de difícil controle. Eu fico muito feliz que a sociedade está se sensibilizando, está conversando, buscando possibilidades para minimizar o som desses artefatos. E isso será benéfico não somente para as pessoas do transtorno do espectro autista, mas para os idosos, para as pessoas hospitalizadas e para os animais. E hoje sabemos que tem possibilidade, que tem recurso para realizar festas com muitas luzes, porém mais silenciosas e inclusivas.